Quer ficar rico no GTA Online? Chama na página do Matheus Modder, link aqui na descrição, fale que veio do canal e adquira já a sua conta, é nóis! Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, aqui hoje eu trago mais informações da horas gamers pra vocês E vamos lá mano! Começando com a primeira informação galera, é uma informação curiosa Curiosa mesmo, bem curiosa por sinal Coisa que muitas pessoas aí estão desconfiando, eu até mesmo acho isso também Rumores estão rodando e circulando bastante na internet, fóruns falando E esse indício está muito forte cara Não é de hoje que isso vem acontecendo e o bagulho anda piorando, anda aumentando mais E mais e mais, e tá ficando mais suspeita ainda Que é por parte da Rockstar, tá? Logo falando pra vocês aí, pra quem não sabe Todo mundo, muita gente ficou esperando pela Rockstar na E3 E ela não foi, muita gente mesmo ficou esperando que a Rockstar aparecesse lá Anunciasse no Red Dead Redemption 2 Porque faz tempo que ela não lança jogo E ela tava misteriosa, escondendo alguma coisa Várias coisas sendo circuladas na internet A Rockstar já havia falado que tinha projetos em andamento E seria o momento certo ela anunciar alguma coisa, seria na E3 E ela não foi na E3, certo? O que se torna a coisa mais misteriosa ainda A Rockstar anda escondendo jogos da gente Isso é o que tá acontecendo, certo? Então agora pra quem não sabe, nesse mês de agosto É quando acontece a Gamescom Que é onde pode ser o momento certinho da Rockstar estar lá E anunciar coisas que ela não anunciou que estava realmente escondendo Coisas que ela tá escondendo Porque a Rockstar é muito misteriosa E imprevisível também, né? Então galera, mais coisas estão circulando Agora recentemente a Rockstar postou no site dela o seguinte Postou falando que precisa de pessoas Na verdade ela postou no site dela a Rockstar Falando que tem novas vagas de emprego Pra empresa da Rockstar Vagas de emprego pra trabalhar em produções de jogos Ou seja, não se sabe qual será esses jogos Mas algum desses jogos serão Se circula aí que pode ser um novo Red Dead Redemption 2 Que a Rockstar pode lançar agora mais perto Um Red Dead Redemption 2, até mesmo 3 Bully 2, Max Payne 4 Midnight Club, né? Que é um jogo que lançou em 2009, se eu não me engano Na velha geração, no Xbox 360 Inclusive eu tenho ele, Midnight Club é da Rockstar E até mesmo GTA 6 Produção do GTA 6 Mesmo que ele não lance agora Mas produção pro GTA 6 Então a Rockstar abriu novas vagas de emprego Pra pessoas qualificadas em cada coisa Tipo, abriram vagas de empregos pra engenheiros Em parte de jogos Abriram vagas de empregos pra editor de vídeos Abriram vagas de emprego pra esse tipo de pessoas E isso se torna a coisa ainda mais suspeita ainda Que a Rockstar está em projeto De algum dos jogos que a gente não se sabe Um desses jogos que eu falei Ou Red Dead, ou Bully, ou Max Payne Ou Midnight Club Ou até mesmo o novo GTA 6 Algum desses jogos aí Tá em produção E a Rockstar não fala E ela precisa urgentemente de funcionários qualificados Olha só o que que ela precisa A Rockstar diz que A Rockstar New York Diz que precisa de pessoas Para gerenciar a comunidade E editar vídeos Tipo trailers Ou até mesmo jogos futuros Coisas assim do tipo E a Rockstar London Diz que precisa de pessoas No suporte Para o GTA 5 Na área de animação E pode até ser Na parte de animação Para o GTA 6 Precisa de pessoas Para suporte Na área de animação Do jogo A Rockstar também Diz que precisa de funcionário A Rockstar North Diz que precisa também De funcionário Para fazer coisas Em vários outros Em vários outros projetos Tipo interface Dos jogos Tipo menu Essas coisas Sabe? Interface do jogo Então precisa de funcionário Nessa parte De interface Para criar isso E tal Na interface do jogo Menus e tal Loads Aquela coisa toda Então eles precisam De funcionários nessa parte A Rockstar North Falou isso E a E diz que também Que precisa de funcionários Qualificados Dos sistemas de câmeras No jogo Para parte de gameplay E tal Diz que precisa de funcionário Para trabalhar nessa parte E a Rockstar San Diego Falou que precisa de funcionários Para animar Animar mais o jogo Tipo assim Em trailers Ou até mesmo em gameplay Coisa assim do tipo E também recrutadores E engenheiros E informações Para o modo online De jogos Foi isso que eles falaram Cada Rockstar Rockstar North Rockstar London Rockstar San Diego Diz que precisa de funcionários Em cada área dessas Para projetos Projetos de jogos Que a gente deve Deve já desconfiar Que seja Red Dead Redemption Bully Max Payne 4 Midnight Club Que é um jogo Que sei lá Tá sumido no mundo Midnight Club Nem se fala isso muito Pode ser que seja ele Por causa que quase não fala E a Rockstar Vem dar um boom Porque a Rockstar É muito imprevisível Então não duvide muito Ou até mesmo GTA 6 Então galera Nada aí Oficial Nada aí Falado E confirmado De nenhum desses jogos Que serão lançados Mas a Games Conta aí É o momento certo Para alguma coisa aparecer Beleza Então vamos aguardar Vamos ver o que vai acontecer Qualquer informação a mais Eu trago para vocês Beleza galera Outra informação galera Que eu quero repassar para vocês É sobre o jogo atual Que foi disponibilizado ontem né Um dia antes Que eu estou gravando esse vídeo Eu estou gravando esse vídeo No dia 4 E o jogo lançou ontem Dia 3 Que é o jogo Pokémon GO Foi disponibilizado Liberado aqui no Brasil A febre total Todo mundo estava esperando Alocadamente Alocadamente Não sei se existe essa palavra Mas para mim existe Então estava todo mundo louco O jogo foi liberado no Brasil Pokémon GO Ontem no dia 3 E No mesmo dia Que o jogo já foi liberado No Brasil Já aconteceu aí Três coisas Mano Já aconteceu três assaltos Já divulgados Três assaltos celulares Como eu já Me vim falando aqui no canal Antes do jogo ser disponibilizado No Brasil Eu já logo falei que De fato ia acontecer coisas Aqui no Brasil Lá fora acontece Nos outros países Que está o jogo disponível Pokémon GO Até nos Estados Unidos Tem assalto lá De celulares E outras coisas Por causa do jogo Lá fora tem isso Imagina aqui no Brasil Cara Que nem lei funciona Aqui Imagina como é que é Que lá as leis funcionam E eles fazem isso Lá sabendo Do que pode acontecer Então Mesmo tendo pouco Ainda tem Imagina aqui no Brasil Então eu mesmo Já cheguei a falar Para tomar cuidado E tal Falei ontem no vídeo Que o jogo foi disponibilizado Falei para tomar cuidado Na hora que fosse jogar o jogo E não deu outra Vai acontecer Mais cedo ou mais tarde Um monte de gente Vai ser assaltado Aí velho Então tem que ficar atento Tem que jogar em lugar Mais de boa Jogar em lugar assim E tal Que é o que eu digo a vocês Porque eu estou com muita vontade De estar jogando O Pokémon GO Eu joguei ele ontem No dia que foi lançado Porque eu saí de casa Com meus pais mesmo E no carro Eu consegui pegar Uns Pokémon em movimento Aí eu consegui Mas sair na rua Com o celularzão Eu ainda não estou Com essa coragem não Cara É que eu marco Eu estou marcando Com um amigo meu Fred Para a gente ir Para alguns lugares Aqui da minha cidade Mais movimentar Tipo praça movimentada Que tem riscos menores De ser assaltado Ou se não Estacionamento de shopping Esses lugares sim Que é o lugar Que eu recomendo Para vocês jogarem Certo Então logo antes falando Eu digo para vocês Tomarem cuidado Com isso aí mano Sério mesmo E a informação Que eu vou passar para vocês É que três pessoas Já foram assaltadas Aqui no Brasil Logo ontem mesmo No lançamento do Pokémon GO O jogo lançou assim Por volta das seis horas Oito horas E a galera já começou A jogar ontem mesmo E já foi assaltado Três pessoas já Meu Deus mano Aqui na minha cidade Eu fui assaltado um Do tamanho que é a minha cidade Aqui é Goiânia Eu moro em Goiânia Para quem não sabe Aqui em Goiânia Pelo tamanho que é isso daqui Aqui é muito perigoso Muito Para quem não conhece Essa cidade aqui Isso aqui é uma desgrama Uma merda Tem muito Nossa cara Goiânia Aqui na minha cidade Tem muito bandido Muito Mas é com gosto Pelo tamanho tem demais E não deu outro Um desses três assaltos Foi aqui na minha cidade Cara Ontem mesmo Assaltou o celular De um Acho que foi um Dos namorados Certo Certo Então é o seguinte galera Qualquer coisa Eu vou deixar o link Na descrição O que foi assaltado Um foi assaltado Em São Paulo Ele falou Ele publicou no Facebook E disse que teve Seu celular roubado Ontem né E enquanto Estava capturando Um Pokémon Na Avenida Paulista Na região Central de São Paulo E ele falou O nome dele Ele se chama Júnior De 32 anos Ele disse Que foi assaltado Por volta das 10 horas Da noite Um ladrão Que estava Em uma bicicleta Chegou e assaltou Ele Apesar de Você ver um bicho Numa realidade aumentada Dentro do contexto Da cidade Você se distrai Em capturá-lo Porque precisa olhar Para a tela do seu celular Disse ele É realmente O cara que foi assaltado Ele falou que Quando você está jogando o jogo Que você fica distraído Olhando a tela do celular Para capturar um Pokémon E naquele momento Você está com o celular na mão Quem está prestes a assaltar Vai ver que você está com o celular na mão E vai ver que você está distraído Então é o momento certinho De ser assaltado Então é isso que ele quis dizer E isso é verdade mesmo Foi assaltado esse em São Paulo E foi assaltado outro Em Espírito Santo É um estudante De 14 anos Que teve o celular roubado Enquanto Tentava capturar também Um Pokémon No centro De Vila Velha Ontem também Por volta das 8 horas e meia Ele abaixou Para tentar encontrar Pokémon E foi abordado Por um criminoso Armado Inclusive O rapaz Levou a camiseta E mostrou a arma Para ele O colega O colega dele Diz que assustou E correu Mas Mas ele Ele entregou o celular Que era um iPhone Inclusive Um iPhone Cara Sei lá Se era o 6 O meu aqui Você é louco Eu tenho o iPhone 6 Aqui E mano Se assaltar meu celular Eu vou ficar no prejuízo Fudido Então por isso Que tem que tomar cuidado E outro caso de assalto Por causa do jogo Foi aqui em Goiás Aqui em Goiânia Minha cidade mesmo Um estudante de direito De 22 anos Afirma que teve o celular roubado Ontem Né Também Enquanto jogava em Goiânia Ele falou Eu estava com minha namorada E um amigo Para a gente capturar Pokémons Aí meu amigo Foi para outro ponto Eu fiquei lá Com ela Só eu e ela Na hora que ele saiu Na hora que ele saiu O assaltante chegou Levantou a camisa E pediu O meu celular E que eu tinha E perguntou se eu tinha dinheiro E levou aproximadamente 12 reais E o meu celular Nossa 12 reais Estava com dinheiro no bolso Mas enfim galera Foi assaltado o cara Aí velho Para vocês verem Três casos já aconteceu Aqui no Brasil Já divulgado E um foi aqui Na minha cidade Essa Goiânia Aqui não presta não Meu Deus Certo então galera Então tá aí Toma cuidado hein galera Jogar Pokémon GO Outra coisa galera Outra informação Mas para dizer a verdade Isso é uma coisa mesmo Que eu quero falar com vocês Que é A novidade do Novo Xbox One S Que é o Slim O novo Xbox One S O Slim Que agora lançou Oficialmente agora Nos Estados Unidos O videogame lançou O novo Xbox One Slim Lançou agora já aí Nos Estados Unidos Nesse mês de agosto E agora a gente Temos muito mais informações A respeito do console Porque teve um site Teve um site Que se chama Ifixis Ifixit Ifixit Eu acho que é assim Que fala o nome do site Esse site galera Eles Eles pegaram Um console Já nos Estados Unidos Já foi lançado lá Esse novo Xbox One S E eles abriram um console E falaram muitas coisas A respeito de como é Que tá por dentro Qual que foi a tecnologia Que a Microsoft usou Nesse novo Xbox Qual que é a diferença Do Xbox normal Pra esse Qual que é o diferencial Qual que é as vantagens E as opinião deles E coisas que por base Pode ser minha opinião Também de dizer Aqui na matéria Fala tudo As especificações Porque eles abriram Um console E demonstraram Como é que ele é por dentro Como ele ficou Na versão Slim Reduzida Como que a Microsoft Conseguiu Reduzir aquela versão gigante Pra uma versão menor Sendo a mesma coisa Só que ainda melhor ainda Então eles ficaram Se perguntando Então eles foram lá E abrir um Xbox O novo O Slim Pra ver como é que fizeram A interação com o console Lá dentro Como é que colocaram A fonte embutida Pra quem não sabe Não tem mais aquele Trombolho de fonte Agora embutida no console Eles queriam saber Como é que fizeram tudo isso Em um console 50% menor Então eles abriram E falaram o seguinte Galera Tem as imagens aqui Qualquer coisa Eu deixo o link aí na descrição Se vocês quiserem Dar uma olhada O que que eles falaram Eles falaram Que abriram o console E tal E eles disseram Que uma desvantagem Nesse Xbox One S O Slim É que eles colocaram Um material em volta Meio frágil Que se caso a pessoa For uma pessoa Que fica abrindo muito Pode ser que danifique O console Só se for uma pessoa Que vai ficar abrindo O mesmo console Se não Tá de boa Beleza Essa é a desvantagem É que as partes De acabamento em volta Pra abrir ele É mais frágil E é mais fácil De estragar Mas ele disse também Que é muito mais simples De abrir É só encaixe Dizendo ele Que não é parafuso Nem nada O Xbox One S É só encaixe E abre assim Na maior facilidade A forma do HD O encaixe do HD Tá mais prático E ele disse também Que eles reduziram O drive do CD Sabe o CD? O drive do CD Costuma ser mais ou menos Assim desse tamanho Eles reduziram assim Reduziram pro tamanho Certinho do CD E eles colocaram também A fonte Aquela fonte Aquela fonte Que ficava por fora No Xbox One Eles colocaram Embutir dentro do console Pequenininha Cara Lá dentro Certo? E uma fonte Muito fácil E funcional Essa fonte Ela Você pode ligar Direto na tomada Não precisa De filtro de linha Não precisa De estabilizador Ou seja É muito prático Você pode pegar E ligar na tomada Direto Entendeu? Tipo o PS4 Você pode chegar O videogame E ligar direto Na tomada Não precisa De fonte Não precisa Dessas paradas Todas Porque a fonte Já tem embutida E não precisa Dessas paranauê Todo O que é muito Prático Também Certo? Outra novidade Também Que falou Aqui Além de receber Upgrades Em seu Headware Também Que o Xbox One S Tem upgrade Nos headware Agora ele é capaz De exibir vídeos Em resolução 4K Você pode assistir Vídeo nele A 4K Até já falei Isso aqui No canal O que é muito bacana Tipo você assiste Netflix Lá em 4K Se você tiver Uma televisão O que é prático Pra caramba O console Também exige Um disco rígido Mais rápido O disco rígido Agora é O tempo de resposta Dele é mais rápido O HD Dele é mais rápido Então o tempo de resposta Do HD O encaixe dele é menor O HD agora é menor Tá? Ele é menor Mais rápido Mais prático E funcional A interface dele É uma SATA 3 Tá? Do HD E É... Pode ser até um modelo De até 2TB Tudo desse jeito Cara E outra coisa também É a nova fonte interna Que nem eu disse pra vocês Que permite que você Ligue em qualquer tomada De um jeito que você quiser Certo? As impressões gerais Também que o site mostrou Que abriu Eles falaram também Que... Eles falaram que as... Na opinião deles As coisas são bem positivas Desse console Eles falaram Que... É muito... O console ficou muito bacana A redução que a Microsoft Fez nele Foi uma tecnologia bem boa Foi bem avançada Eles reduziram coisas Desnecessárias De dentro do Xbox One Porque o Xbox One Normal era grande demais Então tinha muita coisa Lá dentro Que ocupava espaço E eles usaram Esse espaço Pra reduzir o console E ali eles foram Reduzindo, reduzindo Diminuíram o tamanho Do HD Diminuíram o tamanho Do Drive Onde entra o CD E com isso Eles conseguiram fazer Com que o console Ficasse menor E com todas essas Novidades Bem mais inovadas Porque Tudo aquilo que eles Reduziram ali E colocaram de menor Também tem um tempo De resposta melhor E é mais poderoso Tipo o hardware Tem resoluções de 4K Em vídeo E outras novidades Também Certo? Eles falaram Que o design Agora está bem mais modular As peças Também ganhou Um destaque maior Bem como a presença De uma quantidade Menor de peças Eles falaram Que algumas peças Foram reduzidas E duplicadas Em uma só Pra ficar menor E reduzido E eles falaram Também que o sistema De clips Foi bem mais simplificado O sistema de clips Eu não entendi muito bem Em outras palavras Tudo que indica Que a Microsoft E eles falaram Que tudo isso Nesse console É o que indica Que a Microsoft Realmente fez Tudo o que podia Para tornar Esse modelo Definitivo Para quem procura Um Xbox One Atual Esse modelo Está o Incrível Certo? Então está aí galera Mais informações Agora bem mais concretas Sobre o novo Xbox One S Um console Que eu pretendo comprar Quando eu comprar Meu Xbox One Eu pretendo comprar o Slim Eu achei ele bem bacana Ele tem novidades da hora O preço dele está bacana Para quem não sabe O preço O preço dele Vai entre 300 a 400 dólares Isso varia entre as versões A versão de 300 dólares Se eu não me engano É a de 500 gigas A versão de 350 dólares É a versão de 1 tera E a versão de 400 dólares É a versão de 2 tera Eu vou comprar pelo menos de 1 tera O preço dele está um preço bom Pelo que o console tem a oferecer E as novidades Beleza? Então agora só resta a gente esperar Ver quando chega no Brasil Ver quanto que vai estar custando Essa parada aí Login está aqui no Brasil Cara Que esse cara aqui Que importa e tal Vamos ver como é que vai ficar Beleza? Então é isso Então galera As informações gamers Eu queria repassar para vocês hoje Deixou vocês informados Clique embaixo aí No gostei para me ajudar Compartilhe o vídeo Para ajudar na divulgação Vídeo de novos dias Valeu, falou e Fui! Vídeo de novos dias 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 Vídeo de novos dias